Eita Samba Pô, Samba de Lavadeira Eita Samba Pô, Samba de Lavadeira Eita Samba Pô, Samba de Lavadeira Traz aí o sabão, traz a voar Cuidado com o soco, já não pra namar Pra não dar moleza Ao meu amor, pra não dar moleza Ao meu amor, pra não dar moleza Ao meu amor, pra não dar moleza Já lavou, enxágua, já tosseu Seca a roupa no varal, cantando com o dente Já lavou, enxágua, já tosseu Seca a roupa no varal, cantando com o dente Eita Samba Pô, Samba de Lavadeira Eita Samba Pô, Samba de Lavadeira Eu disse, Eita Samba Pô, Samba de Lavadeira Eita Samba Pô, Samba de Lavadeira Senhora! Samba de Lavadeira Lavadeira Lavadeira, lava roupa No quintal e na bacia Na lagoa, baeté Lava roupa todo dia Lavadeira, lava roupa No quintal e na bacia Na lagoa, baeté Lava roupa com alegria Eita Samba Pô, Samba de Lavadeira Eita Samba Pô, Samba de Lavadeira Eu disse, Eita Samba Pô, Samba de Lavadeira Eita Samba Pô, Samba de Lavadeira Já lavou, enxágua, já tosseu Seca a roupa no varal, cantando com o dente Já lavou, enxágua, já tosseu Seca a roupa no varal, cantando com o dente Já lavou, enxágua, já tosseu Seca a roupa no varal, cantando com o dente Já lavou, enxágua, já tosseu Seca a roupa no varal, cantando com o dente Eita Samba Pô, Samba de Lavadeira Eita Samba Pô, Samba Pô, Samba de Lavadeira